Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui eu vou falar mais uma vez os outros canais e vou falar que eu cheguei a 11 inscritos. Nós chegamos a 11 inscritos. Pô, a minha meta era... Eu não pensava que chegaram esses tantos inscritos, mas muito obrigada a essa pessoa por ter compartilhado. Eu também compartilhei meu canal. Bom, então muito obrigada aos inscritos. Eu vou falar alguns canais que vocês devem inscrever. Que já chegou os novos canais para vocês inscreverem. Então vamos lá. Vou falar bem devagar para vocês entenderem. Lodergamer. Mas como escrito Lodergamer. Separado o gamer, tá ligado? Creepergames.224. Creepergames.br224. Porque quando eu falo devagar eu esqueço, tá ligado? Bom, emojis maneirinhos. Vocês devem conhecer já o canal dele, né? Kauan. Esse é o programa. Proença. Proença precisa ser seguida, ok? E Jacob NTC. Que é o canal do meu primo. Era Leonardo Gamer. Mas mudou para Jacob NTC. Então, são esses canais que vocês devem inscrever. E muito obrigada pelos meus inscritos. Ok? Então é isso. O vídeo vai terminando por aqui. Inscreva-se, por favor, nesse canal. Eu vou deixar os nomes na descrição. Só não vou deixar o link. Porque eu não sei botar ainda direito. Entendeu? Então, muito obrigada. Eu sei botar mais ou menos. Mas... Isso aí. Muito obrigada e falou. Tchau!